Todos vocês podem, vamos lembrar, se eu conquistei, todos vocês podem conquistar. Basta ter fé, basta acreditar no espiritual que cada um de vocês, que eu alimento dentro do meu quarto de santo, que eu alimento no cruzeiro, no mato, no cemitério, na lomba, no espiritual de cada um de vocês. Essa energia que a rainha me coloca, me tem, me dá, me tira, que me leva do inferno ao céu, na confiança que eu tenho no tambor, que bate na minha casa, no sandrinho, em cada um de vocês. Eu não sou nada sem vocês. Se hoje eu cheguei onde eu cheguei, é pela união e pela força de todos vocês. Vocês são meus filhos, vocês são meus amigos e também vocês são meus inimigos. Meus inimigos, porque cada problema de vocês, que muitas vezes a mãe Fernanda não consegue dar atenção, vem a mágoa, vem o rancor e vem o desespero de cada um. Por que que a mãe não ligou? Por que que a mãe não lembrou? Mas eu digo, meu cérebro, infelizmente não é infinito. Mas vocês podem ter certeza que é que dentro do meu coração bate por cada um de vocês, por cada erro, por cada acerto, por cada glória e por cada vitória. E se hoje eu sou quem eu sou, é porque vocês existem na minha vida. A força da coroa, sim. A força de Chapanã, meu pai, meu rei, meu tudo, minha alma, meu infinito. Orixá que eu aprendi a amar, a respeitar, que eu não sabia a diferença do milho e da pipoca, gente. Eu não sabia quem era Chapanã na vida. Sabia que eu tinha, mas eu não sabia nem lidar. De pegar o meu buz e não saber se estava certo ou se estava errado. De ir pela minha intuição, de ir pelo aquilo que o meu coração estava me dizendo. Aquilo que a minha mente me colocava naquele momento e naquele acerto e muitas vezes no erro. Porque eu não sou Deus e nem Deus acertou tudo. Lembre, Jesus Cristo foi crucificado e morto. Foi chibatado, foi atirado pedra. Então quem somos nós mortais desse mundo para dizer que somos alguma coisa? A gente é um ser humano em evolução. E tudo que se evolui, se dá em dobro. Tudo que se semeia, se dá fruto. Fácil? Nunca vai ser. Pelo contrário. O difícil é o que prevalece. Tudo que vai fácil, tudo que se ganha, não se dá valor. Tudo que se sabe o valor de um real é o custo e o suor e a caminhada de cada um. Eu tenho orgulho de ser mãe de vocês. Eu tenho orgulho de estar com vocês. Eu estou indo para uma caminhada bem difícil, mas eu olho para trás e eu tenho certeza. Que eu vou ter anjos caídos, como eu sou uma anja caída nesse mundo. E uma anja que voa baixo e que quer voar muito mais alto. E as minhas asas são vocês. A minha força é vocês. A minha força é o tambor do Sandrinho. A minha força é as minhas brigas, o meu amor incondicional que eu tenho pelo meu marido. A minha força é a união que eu tenho pelos meus netos e pela minha família carnal. Minha mãe, minha irmã, com erro, com acerto, porque ninguém é perfeito. Mas o que mais importa nesse mundo é que eu olho para vocês, para cada um de vocês, eu sei. O orixá de cada um, o exu de cada um e o potencial de cada um. Então, um galo faz diferença? Faz. Mas se eu não tenho um galo, um pedaço de bife faz a diferença. Se eu não tenho isso, uma pipoca, um grão faz a diferença. Um toco de vela faz a diferença. A tua palavra faz a diferença. Um copo d'água. A água é transmissor de energia. Então, a água cura sim. Basta tu acreditar e ter fé. Então, eu acredito em vocês. Eu acredito que hoje a gente parou por sete dias para um orixá que foi embora e um orixá de Chapanã. Curador de doença. Um orixá o qual eu tenho certeza que vai abençoar todos nós. Porque o Egun para mim é vida. O Egun para mim é saúde e é cura. E ele cumpriu a jornada nessa vida. E vai deixar para nós bons frutos. E é isso que a gente vai clamar na quinta e na sexta-feira. Cura para o universo. Cura para a humanidade. Cura para nós. Cura do corpo, da enfermidade. Porque a gente vai começar a nossa obrigação. O patrão dessa casa vai comer. Os orixás de vocês vão comer. E não é um cabrito. É mais de cem que eu vou cortar. E não é a quantidade e nem a força de achorô. É a fé incondicional de cada um que eu tenho em vocês. Então eu digo, se esse cruzeiro é todo meu, os meus filhos são a coisa mais importante. Porque o cruzeiro que faz parte da minha caminhada são vocês. Então a salva de palmas é para vocês. 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 É, é, é Oriba do Pernambuco Corribana, perca da barbara!